Avisa pra geral que hoje é curtição Avisa pra geral que hoje a mãe tá on Tô on pra me dar bem, tô on pra explosão Hoje eu tô a mil, hoje explodiu Hoje eu tô a mil, hoje explodiu Explosão Explosão Hoje eu tô a mil, hoje explodiu Explosão Explosão É pisadinha da explosão Aqui no MS pra explodir no Brasil E pra tocar no paredão Que lindo, que cor é essa? Beijo baiano amiga Beijo baiano Vixe mãe Latex acrílico pelo mais, lata 18 litros, a partir de 234,90 Tinta pelo piso, lata 18 litros, a partir de 169,90 Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você TVC agora Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, Amor Saúde, Avenida Antônio Trajano, 542 Centro, Espaço VIP, moda para toda a família e o crediário mais fácil do Brasil, Oral Únique, por você sempre o melhor, Casa das Cores, casa com você. E aí, Rody? Vem, 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 vem com a gente, meu povo, quinta-feira. Dia 20 de janeiro do ano de 2022. Muito bom dia, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Muito prazer, viu, meu povo? Que rude nem ver a te fazendo companhia, te levando informação, entretenimento, tudo o que você gosta aqui na sua TVCHD, canal 13.1. Se mola, minha gente, olha. Vamos saber o que é notícia, o que é informação, o que impacta o seu dia. Destaque da tela agora com o Israel Espíndola. Bom dia, Rody, bom dia a todos. Hoje o assunto, adivinha? Esgoto que está retornando para dentro das casas. Já diria o pulseirinha. A situação aqui está ferido. Está ferido. Agora, destaque da minha querida patrulheira, Daye Oliveira. Olá, Rody, bom dia a você, a toda audiência do TVCHD agora. Há uma semana atrás, a Petrobras reajustou o preço da gasolina comum. Isso já reflete nas bombas de abastecimento aqui de Três Lagoas. Já já eu volto com os detalhes. É, minha gente, não para por aí não. Vamos falar dos terrenos baldios. Estão incomodando muita gente, causando uma série de transtornos, inclusive para quem passa por perto desses locais. E dois anos após término de um relacionamento, homem alega estar sendo perseguido pela ex-companheira. Ainda teremos, daqui a pouco, aqui no estúdio, o secretário de Cidadania e Cultura, João César Mato Grosso. Um bate-papo franco e direto no seu TVC agora. Tudo isso e muito mais para você na sua TVCHD, canal 13.1. Simbora, minha gente, não esquece que nós estamos também transmitindo simultaneamente pela sua Cultura FM 106,5 e também pela nossa página do Facebook, aliás, pelas nossas páginas do Facebook, facebook.com.br cultura.tvc, também JP News. Corre lá, compartilha a nossa live porque tem muita notícia para você ainda para rolar até ao meio de 30, que é quando a gente vai levando o nosso TVC agora. E lembrando que também você pode participar via WhatsApp, beleza? 992344539, repito para você, olha aí, anota 992344539, é o seu canal, aliás, é o nosso canal direto de comunicação. Você pode mandar sua foto, mandar seu beijo, mandar seu abraço. Inclusive, minha gente, a sua sugestão de pauta, a sua reclamação. Ontem, por exemplo, eu estive lá no Jardim Dourado, conversando com uma moradora que quase caiu em um golpe via WhatsApp, hein? Daqui a pouco eu trago essa notícia para você. E isso, essa informação chegou para a gente através aqui, olha, do nosso WhatsApp. Por isso que eu sempre falo, se você tem uma demanda, se você tem uma sugestão, se você tem um problema, algum problema aí na sua região que você quer que a nossa equipe de reportagem vá chamar a atenção, vá te dar voz, o canal direto é esse aqui, ó, 992344539, manda a mensagem para cá. Olha, depois da repercussão dos moradores do Jardim Carandá, agora é a vez dos moradores do bairro Santa Luzia reclamarem do esgoto que retorna para dentro das casas. O Israel foi lá conferir. Hoje, a nossa equipe de reportagem veio até o bairro Santa Luzia, na rua Trajano dos Santos. As imagens que iremos ver a partir de agora foram feitas pela moradora, dona Jandersi. O esgoto está transbordando pela calçada e na via pública. Agora veja essa imagem impressionante, o esgoto dentro da residência. Um problema que, segundo a dona Jandersi, já completou 10 anos. Olha, a gente já está enfrentando esse problema de esgoto entrando dentro das residências já tem uns 10 anos. E é um transtorno danado que a gente passa aqui e a gente está pedindo uma solução para que a Sanessu resolva o problema dessa rua, né, faz uma tubulação melhor, porque um funcionário diz que a tubulação que tem aqui do esgoto é de cano de 100. E enquanto eles não resolvem essa situação dessa rua, nós vamos passar por esse transtorno muito tempo. De acordo com as informações da moradora, a tubulação da rede de esgoto não é compatível. E com isso, todo o esgoto está voltando para dentro de casa. E quem sofre são os moradores, porque o odor é insuportável. E este problema não é exclusivo da dona Jandersi. Segundo ela, outros moradores da rua Trajano dos Santos também enfrentam o mesmo caos. Em dias de chuva, como está acontecendo neste período de verão, a situação piora. Até parece um chafariz, só que de esgoto. Isso é direto aqui no Santa Luzia, toda semana. Quando chove é pior, mas mesmo sem chuva, ele volta para dentro das residências, sim. E o odor? O odor é horrível. Ninguém aguenta as moscas, o odor. É muito triste aqui a situação do bairro Santa Luzia. Cansada de reclamar e não ter respostas da companhia de água e esgoto, Jandersi não sabe mais o que faz com o esgoto que retorna para dentro das casas. E toda vez que liga na companhia, é a mesma resposta. De 12 horas a 3 dias. Mas a solução mesmo, não resolvem. Sim, é da rua, não é das residências não. Porque os esgotos feitos dentro das residências foi tudo certo, tudo correto. E a Sanessu, que não fez o serviço deles correto. A gente liga direto, toda vez que está vazando dentro da residência, a gente liga, pede emergência. Eles falam que tem que aguardar umas 12 horas para mandar uma equipe. Mas antes tinha uma moça que mandava uma equipe dentro de 10 minutos. Agora tiraram a moça do setor e agora jogaram só o 0800 para a gente. Aí eles falam que é 12 horas ou 24 horas para solucionar o problema. Gente, não adianta 12 horas 3 dias para solucionar um problema que vem se estendendo há mais de 10 anos, pelo amor de Deus. Não dá mais para ficar empurrando isso para frente e sem dar uma solução definitiva para esses moradores. A gente pede encarecidamente então que a Sanessu tome uma providência. Afinal de contas, nós estamos falando da qualidade de vida dessas pessoas. Esgoto dentro de casa há 10 anos, atraindo animais e inclusive infectando esses moradores com doenças pertinentes nesse caso, não dá mais. Que descaso é esse? Esses moradores estão pedindo socorro já, não nem pedindo mais uma solução, estão pedindo, clamando por ajuda. Então a gente espera de coração que a Sanessu, como você já disse aqui outras vezes, age de forma muito bacana aqui com a gente, sempre atendendo as nossas demandas, as nossas solicitações. A gente pede para que dessa vez também sejamos atendidos. Nós não, né? Os moradores. Nós aqui estamos sendo somente porta-voz. É a população que está pedindo socorro. E olha, há uma semana a Petrobras reajustou o preço da gasolina e do diesel nas distribuidoras. E este valor já passou para as bombas de combustível aqui de Três Lagoas. Processo inevitável que movimenta todos os setores envolvidos. Embora os motoristas estejam preocupados, o preço médio da gasolina subiu e os postos de combustíveis precisam se adequar. Há uma semana atrás, o preço médio do valor da gasolina comercializada aqui em Três Lagoas era de R$ 6,72, segundo a ANP, Agência Nacional do Petróleo. Mas após o reajuste da Petrobras, o valor subiu para R$ 6,80, a média comercializada aqui em Três Lagoas, segundo o PROCON do município. Como a diferenciação no preço e a concorrência é livre no mercado, fica a cargo de cada consumidor saber o que cabe no bolso. O aumento do preço do combustível depende de vários fatores. Desde a matéria-prima, propriamente dita, que parte é importada, até a demanda. Porque quanto maior a demanda, se não aumenta a quantidade de oferta, a tendência é que os preços aumentem também. O aumento se dá devido a essa série de fatores. Mas a questão principal é que o aumento no preço do combustível faz com que aumente os preços, tanto de produtos quanto de serviços, e isso impacta diretamente no bolso do empresário, no bolso do consumidor, que depende desse item no seu processo de produção, de serviço. E no estado de Mato Grosso do Sul não é diferente. Segundo o levantamento da ANP, entre 11 a 13 de janeiro, o valor máximo da gasolina na cidade era de R$ 6,84. Já o levantamento do PROCON, feito no dia 17 de janeiro, em Três Lagoas, mostra que a gasolina chega ao preço máximo de R$ 6,99, as duas situações para pagamento à vista. No crédito, ela já pode chegar a R$ 7,20. Ao comparar os levantamentos, somente três entre os postos visitados ainda não reajustaram o valor da gasolina e mantém uma variação entre R$ 6,55 e R$ 6,62, o preço mínimo comercializado. Para chegar a este patamar, não foi de uma hora para outra. Isso vem desde 2016, com a paridade internacional, que faz com que também o preço do combustível fica vulnerável à questão internacional, à questão do preço do dólar, do preço do produto, que parte é importado. E tudo isso faz com que esse preço tenha um aumento significativo no último ano. A gente tem quase 50% nos últimos 12 meses, no aumento do preço do combustível. Já o diesel, que também foi reajustado pela Petrobras há uma semana, chegava ao valor mínimo de R$ 5,19, segundo dados da ANP. Mas, de acordo com a pesquisa do PROCON, a média já variou e chega a R$ 5,36. O valor máximo comercializado em Três Lagoas para o diesel comum há uma semana era de R$ 5,54, de acordo com o levantamento da ANP. Mas, de acordo com a pesquisa do PROCON, ele já é comercializado ao preço máximo de R$ 5,99. Para o levantamento mais recente do PROCON, 25 postos de combustíveis foram visitados. Quando falamos de mobilidade urbana, já pensamos no tráfico de carros. Mas, mobilidade urbana também atinge os pedestres, que em Três Lagoas, devido ao mato alto, andam nas ruas. Os terrenos baldios sujos em Três Lagoas não geram problemas apenas devido ao surgimento de animais peçonhentos, mas também é uma questão de mobilidade, já que os pedestres precisam sair da calçada e andar no meio da rua devido ao mato, que toma conta até mesmo das calçadas. Essa calçada na rua Oscar Guimarães, no bairro da Lápia, é só um exemplo de vários outros encontrados na cidade. Além da questão da mobilidade e de deixar a cidade com aspecto feio e sujo, os terrenos baldios geram ainda transtorno aos moradores devido ao surgimento de animais peçonhentos. Nesta época do ano, então, devido ao período de chuvas, o mato cresce rápido e causa ainda mais transtorno aos moradores. Por esse motivo, todo o início do ano, a Prefeitura aumenta as fiscalizações, mas o secretário de Infraestrutura ressalta que o ideal é a colaboração do proprietário nesta época do ano em que o mato cresce bastante. Cresce muito rápido, a equipe da Prefeitura, através do meio ambiente, já está trabalhando com as manutenções das nossas áreas. E é importante, Anel, bem lembrado, fazer esse apelo. Você que é morador, você que é proprietário, mas não mora também, tem terreno na cidade, vamos fazer a limpeza. Não é só o Covid, existem outras doenças, leishmaniose está vindo aí, a dengue. Então, a gente não pode ter doença. Nós não podemos sobrecarregar as unidades de saúde. Então, ajudem a gente com a limpeza dos lotes. A equipe de fiscalização nossa já está na rua, mas eu não gosto de multar. Eu sou contra essa questão do multar. Eu acho que a gente tem que trabalhar com prevenção e, felizmente, a única forma de conseguir evitar é através da limpeza dos lotes. É, antes da punição, a educação. Vale, então, esse alerta para a população que se conscientize aos proprietários desses terrenos que estão sem cuidado, que tomem a precaução e a prevenção necessária para que também não incomode os vizinhos e aí não doa no bolso também, né? Porque, em último caso, não tem jeito. Tem que aplicar a multa. Eu sou favorável à multa quando a pessoa é notificada uma vez, duas, não respeita, então, esse pedido. Aí a multa se faz necessária. Não tem jeito. E, olha, deixa eu conversar com a Day Oliveira, nossa querida patrulheira que está rodando as ruas aqui da cidade, atrás da notícia, da informação. Olha só essa história, gente. Dois anos depois do término de um relacionamento, um homem está alegando estar sendo perseguido pela ex-companheira. Ao que tudo indica, hein, Day? A moça não aceita o término do relacionamento. Oi, Rúd. Bom dia a você, bom dia a toda a audiência do TVC Agora. Pois é, o que tudo indica, essa ex não aceita o término do relacionamento. E, de acordo com o boletim de ocorrência registrado pela vítima, que está incomodado com esta perseguição da sua ex-parceira, o término foi há dois anos atrás. E, desde então, acontece essa perseguição. Mas, segundo ele, eles se relacionaram apenas por dois meses. E, quando ele comunicou o término do relacionamento há dois anos atrás, segundo o boletim de ocorrência, ela não teria aceito. E ele precisou, inclusive, já mudar de endereço três vezes, segundo a informação que ele constou no boletim de ocorrência. Porque, todas as vezes, a ex-parceira descobre o endereço, vai até a casa dele, faz escândalos, faz xingamentos, parte para agressão física e acaba quebrando alguns pertences que ele tem na casa. Então, essas três mudanças de endereço foi por conta desta perseguição da ex-parceira. Ele já, todas as vezes, disse que ela descobre. Inclusive, ele disse aos policiais que tem áudio, tem testemunhas que possam confirmar a história dele. E disse até mesmo que tem vídeos desta perseguição, né? De quando a mulher chega na sua residência e faz as agressões físicas e verbais e também acaba quebrando alguns pertences que ele tem pela residência. Uma situação difícil, hein, Rude? Perseguição é complicado, é difícil. A gente sabe que agressão não é o melhor caminho. E leva-se em consideração. De acordo com a história registrada no boletim de ocorrência, já se passou um tempo considerável aí para que a pessoa trabalhe nessa superação. Rúdio, eu volto com você aí no estúdio. Dai, obrigado pela sua participação. Seria até cômico se não fosse trágico, né? Situação bastante delicada. Eu acho que a única coisa que eu posso dizer para essa mulher, que eu diria se eu fosse amigo dela, se valoriza, minha filha. Segue seu rumo. O que é isso? Como já diria minha mãe, levanta a cabeça, rainha, senão a coroa cai. Se valoriza, segue seu rumo. Rumo é um cara melhor, mais bonito, mais simpático, mais atencioso, que te vai dar a atenção que você realmente precisa. O que é isso? E olha, antigo viveiro da CESP, que ajudava a reflorestar áreas que foram alagadas a trazer a vida, a biodiversidade local, acabou sendo abandonado com a privatização e agora está sendo alvo de marginais, que aproveitam ali que não tem fiscalização, não está tendo um cuidado efetivo, e acabam fazendo ali o local de... Aliás, pegando o que podem, né? Levando o que podem do local. No início da manhã desta quinta-feira, o funcionário do viveiro de mudas da extinta CESP, aonde hoje pertence a CTG Brasil, a empresa que administra a usina hidrelétrica de Jupiá, foi até a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, registrar um boletim de ocorrência por furto. Segundo o funcionário, ele deixou o local ontem, no fim do expediente, e estava tudo como ele sempre costuma deixar, em ordem. E ao chegar hoje de manhã, por volta das cinco horas, ele percebeu que o vidro da guarita de segurança da portaria estava quebrado. Além disso, o alambrado também havia cortes. Ele, ao entrar no local, percebeu que várias salas haviam sido invadidas e alguns produtos haviam sido furtados. No boletim de ocorrência que foi disponibilizado pela Polícia Civil para a imprensa, não estava detalhado o que foi levado pelos marginais que invadiram o local. O viveiro de mudas, que era pertencente à CESP, faz mudas de árvores nativas para o refloreçamento de cabeceiras de rio e também de áreas de preservação permanentes. Após a venda da CESP para a CTG Brasil, o local tem sido denunciado por vários ex-trabalhadores de abandono. Agora, ficou a cargo da Polícia Civil fazer a investigação para descobrir quem foi o autor desse furto e tentar descobrir aí aonde está esses produtos e reaver os bens para a CTG Brasil. Bom, a gente lamenta demais nessa situação e, obviamente, a gente aguarda que a polícia consiga também dar um auxílio agora na investigação para localizar esses bens roubados, furtados, aliás, e também que o local seja melhor preservado daqui para frente também para que situações como essas não voltem a acontecer. E, olha, presta atenção, hein? Para você que está precisando de um tratamento oftalmológico especializado, o Hospital Auxiliadora te ajuda nesse momento, beleza? Porque conta com uma grande novidade. É o novo centro de oftalmologia, uma clínica com estrutura ampla, moderna, equipamentos tecnológicos, sem falar na equipe, né? Que é altamente qualificada, capacitada e preparada para atender você do jeito que você precisa. Hospital Auxiliadora, minha gente, são 102 anos de sucesso, 102 anos cuidando de você, da sua família, cuidando de você. Tem história, tem tradição, tem ligação com a nossa gente, com o Três Lagoense. Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Então, se você precisar de verdade de um tratamento de oftalmologia, um tratamento oftalmológico, está aqui o nome, viu? Hospital Auxiliadora, ali na Rosário Combro, 1533. Agora, é o seguinte, se você quiser dar uma ligada também, fique à vontade. Tem um timaço pronto para atender você também por telefone. É o 2105-3633, 2105-3633. Fala com o Hospital Auxiliadora, porque o tratamento mais indicado para você está aqui. Olha, vamos continuando com o nosso TVC agora, porque é o seguinte, a PM foi chamada para atender uma ocorrência de Maria da Penha. Um homem estava agredindo a companheira. Só que quando os policiais chegaram no local, conseguiram puxar a capivara do cidadão e perceberam que ele tinha ali um mandado de prisão contra ele. Uma mulher de 49 anos foi até a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, junto com um convivente, um homem de 33 anos, que após uma discussão e agressão que terminou em violência doméstica, a polícia militar precisou conduzir os dois. O crime aconteceu ontem por volta das 19h, no bairro Jardim Paranapongá. A mulher de 49 anos relatou aos policiais militares que foram até a residência por duas vezes que ela convive com o homem há mais de dois anos e que é frequente às agressões, ameaças, insultos e também insinuações caluniosas. Na data de ontem, o homem foi na residência por volta das 18h50 e começou a agredir a mulher. A polícia militar foi chamada, mas ao chegar no local, o autor já tinha se evadido. A polícia militar continuou fazendo rondas pelo bairro e após acabar prendendo uma pessoa e levar até a DEPAC, os policiais foram informados que o autor da agressão da violência doméstica tinha voltado no mesmo local e estava brigando com o filho da mulher. Os policiais militares retornaram na casa e conseguiram dar voz de prisão ao homem. Na delegacia, ao prestar depoimento, os policiais descobriram que ele tinha o mandado de prisão e deram voz de prisão ao homem pela evasão do sistema prisional e também por conta da lesão corporal praticada contra a convivente. O homem foi transferido na manhã desta quinta-feira para o presidente de segurança média. A mulher pediu uma medida protetiva de urgência para se ver livre, finalmente, deste ex-convivente que não dava sossego para ela e também por conta dele ter várias passagens e ela temer um possível atentado contra ela. Lamentável, né? Mais um machão de cozinha dando trabalho aí para a companheira e dando trabalho para a polícia. Obviamente, eu torço para que a lei seja aplicada de forma rigorosa e que, logicamente, essa mulher tenha um pouco de paz. Minha gente, olha só, que recado bacana para você que acompanha o TVC agora. Presta atenção, janeiro, na Casa das Cores, é o mês da economia e tem muita oferta incrível, viu? De piso e revestimento para você dar aquele trato na sua casa e começar o ano reformando aquele ambiente que você tanto sonha, tanto quer. Presta sua atenção, você vai encontrar, por exemplo, lá na Casa das Cores, latex velumais, 18 litros, que rende até 500 metros quadrados por demão a partir de R$ 234,90. Para dar uma cara nova para a sua parede, também tem grafiato e textura Velotex, caixa com 20 quilos, várias cores, pronta entrega, viu? A partir de R$ 69,90. Tem esmalte sintético Velocor, galão R$ 3,600 a partir de R$ 76,90. E para o seu piso ficar perfeitinho, lindão, do jeito que você tanto quer, tem tinta para piso Velotex, lata com 18 litros, a partir de R$ 169,90. A Casa das Cores tem lojas em Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e agora também em Chapadão do Sul e oferece pagamento em até seis vezes, sem juros. Com orçamento direto pelo WhatsApp, olha que bacana, que legal, manda mensagem. Os vendedores estão lá prontos para receber e atender você. E a entrega é gratuita. Você pode falar com um dos nossos vendedores através do número 3521-3111. Atenção, envia o WhatsApp e mensagem de texto. 3521-3111 ou, se você preferir, vá até a loja. Ali na Capitão Nito Mancini, 65, no centro, no coração de Três Lagoas. Casa das Cores, casa com você. E olha, nós falamos diariamente sobre sintomas e tratamento para Covid e influenza. É ou não é? Aqui na programação, no TVC Agora, no RC de Notícias e toda a nossa programação, porque nós queremos sempre alertar a população. Mas você saberia identificar qual teste deve ser feito para detectar alguma dessas doenças? Sobre isso, a Tati Simon traz o material explicando as diferenças entre cada tipo de teste. É, pois é. É que com a entrada da variante Ômicron do novo coronavírus no Brasil, na virada do ano, o país tem acompanhado um aumento exponencial na procura pelos testes. Tanto na rede pública, como em laboratórios particulares. E isso a gente também tem observado aqui em Três Lagoas. Mas qual o melhor teste para detectar a Covid-19? RTPCR, teste rápido de antígenos, sorológicos, são tantas as opções, né? E a resposta é, depende da situação. É que cada teste foi desenvolvido para detectar a presença do vírus ou dos anticorpos em diferentes fases da doença. E como tem diferentes custos, podem ser implantados em massa ou também ser de uso restrito. Então, para o pessoal que nos acompanha pela TVC ou pelas redes sociais, vocês vão ver agora um quadro que explica direitinho esses tipos de testes. E para quem está no rádio, atenção para ouvir direitinho e não se perder. Vamos começar pelo RTPCR. Esse teste identifica a presença do material genético do vírus em amostras de secreção respiratória, colhidas no nariz ou na garganta por meio de um cotonete, o chamado suave. Esse teste é feito aqui em Três Lagoas, tanto em laboratórios particulares quanto pela rede pública. A recomendação é que a coleta do material seja feita entre o terceiro e o sétimo dia após o início dos sintomas. Antígeno. Este é um teste rápido e acusa a infecção ativa da Covid-19. Ele é indicado para pessoas com sintomas em locais com alta prevalência do vírus e para pessoas assintomáticas que tiveram contato com casos confirmados. A coleta do material a ser analisado também é feita por suave e deve ocorrer entre o quinto e o sétimo dia de sintomas. Sorológico. O teste sorológico feito com amostra de sangue detecta os anticorpos. Este teste não é indicado para quem está doente. Afinal de contas, os anticorpos só são detectados de uma a duas semanas após a infecção. Mas o exame contribui para a vigilância epidemiológica. Influenza. Para a detecção de influenza ou gripe, também há vários tipos de testes disponíveis em laboratórios particulares, todos com coleta de material via suave. O teste rápido para influenza A e influenza B fica pronto em duas horas e é mais barato se comparado ao suave, mas também pode ser menos eficiente. Aqui em Três Lagoas, somente laboratórios da rede particular é que ofertam o teste para a população e custa em média de 250 reais. Pela rede pública, o SUS só coleta testes de pacientes internados com a suspeita da doença. Bom, as informações são essas, mas eu encerro com uma última informação para o pessoal de casa. Os autotestes para a Covid, eles são tão populares nos Estados Unidos e na Europa, mas são proibidos aqui no Brasil. O Ministério da Saúde já se pronunciou e está estudando uma estratégia para a liberação do autoteste aqui no país. Porém, o grande receio é a falta de habilidade de uma pessoa que não é da área da saúde, como eu, por exemplo, em manusear um material como esse. Outro ponto que o Ministério da Saúde destaca como possível receio é a falta de notificação oficial da saúde às autoridades da rede pública, já que esse teste pode apontar um caso positivo e esse número não ser repassado para as autoridades e se tornar um número oficial. Tá aí, né? Muito bem explicado, por sinal, pela dona Tati Simon. Gente, nós vamos para o intervalo agora, mas é muito rápido, viu? Não sai daí, já já a gente volta com muito mais para você aqui no seu TVC Agora. Nasce o novo centro de oftalmologia na cidade de Três Lagoas. Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos. Tudo isso em um hospital que você já conhece. Centro de Oftalmologia do Hospital Auxiliadora. Sua clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família. Hospital Auxiliadora. 101 anos de cuidado com a vida. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br barra promoções. Churrasco. Churrasco na obra. Apoio Dubai Conveniência. Filinto Miller 1684. O lado da tapacaria Dubai. RKM Máquinas. Aqui tem soluções. Tietê Materiais para Construção. Clodoaldo Garcia 517. Constro Luz Mix. Solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches. Churrasco na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir a sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve. Se responder Cultura FM, fatura o churrasco na hora. Churrasco na obra. Churrasco na cultura. Oral Único. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Único. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Único, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Único. Agende já a sua avaliação. Oral Único. Por você, sempre o melhor. Volta às aulas com a Giga. Vai comprar material escolar? Na loja Giga é o lugar. Só na Giga você encontra a maior variedade em material escolar de toda a região. A lista completa em material escolar está na Giga. Tem mochilas, lápis de cor, cadernos, colas, canetas, tesouras e muito mais. Aqui na Giga você encontra as melhores marcas com os melhores preços. E ainda pode parcelar suas compras em até 12 vezes sem nada de juros dos cartões. É isso mesmo. 12 vezes sem juros. Cante do CELAR TVC Agora Agora do meu lado a Ana Cristina. Justamente porque nós estamos recebendo aqui no estúdio do TVC Agora o João César Mato Grosso, secretário de Cultura e Cidadania, vereador licenciado primeiramente. Bom dia, bem-vindo aqui ao TVC Agora. Bom dia, Rudi. Bom dia, Ana. É um prazer estar aqui conversando com vocês, com os telespectadores, para falar um pouquinho a respeito das ações da SESIC, da Secretaria de Cidadania e Cultura do Estado do Mato Grosso do Sul. Agora não. Acho que já vale a gente começar perguntando o seguinte. O que traz o secretário estadual à cidade de Três Lagoas? Primeiro falar, né? Difundir as nossas ações, falar de tudo que foi feito e a programação das ações da cultura, da cidadania, da nossa secretaria para o Estado inteiro, mas principalmente, especificamente, aqui para a região do Bolsão e para a nossa querida Três Lagoas. Então, a gente vem para esta agenda de divulgação, está conversando aí com o Poder Executivo, com o Poder Legislativo, colhendo as demandas deles, quais são as demandas que eles esperam que o governo seja parceiro, para que a gente possa estar estruturando, organizando da melhor forma para poder atender o município. Pois é, Rudi. A gente sabe, né, que por conta da pandemia, vários setores foram afetados, né? Um deles, o setor cultural. Por isso que o governo de Mato Grosso do Sul lançou um pacote para beneficiar vários setores. Um dos setores beneficiados foi o da cultura. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho das ações que foram realizadas, né, em prol do setor cultural também. Perfeito. E muito bem colocado. Logo que a gente começou aí a sentir os efeitos da pandemia, Mato Grosso do Sul foi destaque nessa questão da cultura, principalmente. Mato Grosso do Sul foi o primeiro Estado a conceder benefício, incentivo, né, o auxílio emergencial para o setor cultural. E nós finalizamos aí, em dezembro, pagando a terceira etapa do terceiro auxílio emergencial do Estado. Mas, em junho, nós participamos, juntamente com o governador Reinaldo, o secretário Ríder, que é o presidente do ProSeguir, para falar sobre as tratativas de um mega pacote, que foi o mega pacote da retomada MS. O governo atento aos setores mais prejudicados, lançou aí um investimento de aproximadamente R$ 800 milhões para atender os setores mais prejudicados, como cultura, como turismo, bares e restaurantes. Mas, hoje, nós já ultrapassamos aí a casa de R$ 1 bilhão de investimento para esses setores. Na situação da cultura, foi anunciado o investimento de quase R$ 80 milhões, e nós já ultrapassamos R$ 120 milhões, que nós podemos aí dividir este valor em R$ 24 milhões para editais, sendo R$ 12 milhões em 2021 e R$ 12 milhões para o ano de 2022. R$ 8 milhões para o FIC de 2021, pagamento em 2022. FIC garantido já de 2022, recurso em caixa, para pagamento em 2023. E o FIC, com toda certeza, é a cereja do bolo para a classe artística. Mais de R$ 40 milhões de obras, de reformas, restaurações, de espaços públicos culturais espalhados aí em todo o nosso Estado. Os nossos festivais, recurso garantido para o América do Sul esse ano, para o Festival de Inverno de Bonito. Lançamos, ano passado, o maior festival cultural do Mato Grosso do Sul, que aconteceu na capital. Foram 14 dias de cultura, a gente fala que Campo Grande respirou cultura por 14 dias, espalhando aí quase todas as formas de cultura na nossa cidade. Falamos de grafite, de muralismo, de cultura afro-brasileira, diversidade, shows, palestras, culinária. Então, foi realmente um festival que chamou a atenção da mídia nacional. A gente viu aí o UOL divulgar nosso festival do Campão Cultural. Folha, terra e recurso garantido para a segunda etapa esse ano. Claro, isso tudo levando em consideração e só poderemos agir, a realização desses festivais, levando em consideração a questão da pandemia, a questão da segurança da população. Iamos lançar agora um festival ainda maior, que era o MS Show, que nada mais seria um grande The Voice para todo o Estado do Mato Grosso do Sul, etapas municipais e aí indo até a final. Mas a gente, devido à pandemia, a gente quis segurar um pouquinho, porque lançar um projeto desse e daí já transformá-lo em virtual não faria sentido para nós. A gente sabe, inclusive, da importância, enfim, das pessoas respirarem um pouco de cultura, é o que o senhor colocou muito bem, foi o que aconteceu no festival em Campo Grande. E a gente sabe da importância desse setor também para a questão da empregabilidade, de empregos. É um setor que também gera muito emprego, contribui bastante. É claro que precisa ser analisado nesse momento a questão da pandemia, mas a gente não pode esquecer esse lado também, esse setor, e saber que tem pessoas que também sobrevivem por conta desses eventos culturais, né? Não só isso, Ana, que é uma verdade que você disse, mas eu acho que depois da pandemia a população começou a dar mais valor para a cultura, porque talvez o que tenha segurado as pessoas dentro de suas casas foi a cultura, foi o cinema, foi a música, foram as lives dos artistas. Então a gente mostra que realmente a cultura precisa ser cada vez mais valorizada. E quando eu digo cultura, todas as formas de cultura, não é só o show, a gente fala de culinária, a gente fala de grafite, de skate, e todas as formas de cultura que eu falo que um povo sem cultura é um povo sem história. Agora, a gente pensando um pouco mais para a área técnica, né? O senhor, não sei se posso nem te falar de senhor, você é jovem pra caramba, Por favor, não. É que é a força do ar. 22 anos, pode ser você. 22? 38. Não, tá bem, tá bem, pra 22 anos. 38. Bom, a sua origem é do agronegócio, né? Você tem uma ligação muito forte com o agronegócio. Está no segundo mandato de... Como vereador, né? Agora está licenciado, assumiu a secretaria em maio do ano passado. E a gente tem visto também o protagonismo da Secretaria de Cidadania e Cultura. A gente tem visto a importância que essa secretaria tomou, principalmente durante a pandemia, com todos esses projetos sociais e também ligados à cultura. Da sua origem, como que foi, então, assumir uma secretaria desse porte, já podemos dizer dessa forma, vindo do agronegócio, também tendo essa experiência já como vereador? Como que conseguiu balancear e o que que trouxe para dentro da secretaria com o tamanho, eu te repito, com o tamanho e a importância que tomou a secretaria nos últimos dois anos, podemos dizer assim? Vou tentar resumir de forma bem objetiva e rápida. Primeiro dizer que nós viemos do agronegócio, temos uma empresa há 28 anos do ramo, mas sempre fui apaixonado pela política, sempre sonhei em estar no meio político. Eu falo que eu vivo da empresa, porém minha paixão é estar na política ajudando as pessoas. Saímos candidato em 2016, fizemos aí o nosso primeiro mandato, talvez a nossa principal marca tenha sido a participação, a presença nos bairros. De 1.460 dias, que foi o primeiro mandato, quase 1.300 reuniões à noite nos bairros, conversando com a população, ouvindo quais eram as suas demandas, porque isso ia pautar o nosso trabalho junto ao Poder Executivo. Acredito que a sensibilidade do governador Reinaldo, junto com o nosso secretário Riedel, de ver, perceber que este tipo de política deu certo e é o que a população mais espera hoje dos seus representantes, de estar próximo. Nem sempre a gente vai conseguir resolver todos os problemas, mas a gente precisa estar lá solícito às suas ações e mostrar que estamos tentando lutar. E no momento da pandemia, juntou a forma de fazer política nossa com a sensibilidade do governo do Estado, de nos convidar para falar essa política que nós precisamos, principalmente no momento de dificuldade. Nos convidaram e a gente não pôde falar não, até porque a gente viu o interesse e a força de vontade, o empenho que o governo estava querendo fazer, principalmente para atender o setor cultural como um dos mais prejudicados. Mas não esquecendo que ali a gente tem a pasta da mulher, da juventude, indígena, idoso, racial, LGBT, pessoa com deficiência, comunitário. São as políticas afirmativas, tidas como as minorias, mas que quando a gente junta tudo, a gente está falando com a maioria da população. A gente está falando de um público muito grande. E eu ia abordar justamente isso, dessas bandeiras levantadas pela secretaria, porque tem um guarda-chuva muito grande ali, tem muitas subsecretarias importantes. E como que a secretaria hoje, como o senhor enxerga essas subsecretarias, que tem da LGBT, juventude, como o senhor mesmo já falou, das mulheres, igualdade racial, povos indígenas, pessoas com deficiência, pessoas idosas e assuntos comunitários. Ou seja, é muito amplo. A ideia nossa foi fazer de fato e de direito uma política transversal. Afinal, são essas pessoas que precisam de saúde, de educação, de segurança, de social, de lazer. E é isso que a gente tem feito. Integrado, principalmente, a pasta da cultura com essas pastas da subsecretaria. Indo aos bairros, levar a política pública segmentada por essas pastas, juntamente com a cultura. E aí a gente pode destacar algumas ações, por exemplo, na questão da política pública para a mulher, a lei Maria da Penha vai aos bairros. A questão de um aplicativo que nós estamos em estado, em estudo, para já lançar o primeiro momento mais restrito, porque a gente não pode gerar falso sentimento de segurança para a mulher. E a gente estava aqui acompanhando aí a programação, Maria da Penha de um cidadão agredindo a mulher. Infelizmente, esses casos são comuns, né? Essa foi talvez a nossa principal bandeira na nossa reeleição de vereador. E a gente tem a felicidade de hoje poder ter essa pasta sobre o nosso guarda-chuva, tentando levar aí uma segurança maior para as nossas mulheres e fazendo com que a lei seja cumprida da melhor forma possível. Pois é, Rúdi, já que nós estamos falando de política, só que agora a gente vai aproveitar para falar um pouquinho sobre política partidária, até porque o senhor é o presidente do Diretório Municipal do PSDB lá na capital, em Campo Grande. E a gente queria saber como que está o PSDB para as eleições deste ano. A gente sabe que não é uma eleição municipal, é uma eleição estadual, mas os diretórios conversam, né? Até porque uma eleição já é um passo para a próxima eleição. O PSDB na capital vai lançar candidato a prefeito na próxima eleição? Então, para essa eleição, como que estão os trâmites? Vai já ter um pré-candidato ao governo do Estado, que é o Eduardo Rídeo? Como que está já esse processo do PSDB no Estado? O PSDB, como todo partido grande, sempre vai querer estar disputando as eleições. Não vai ser diferente este ano. Nós temos aí o nosso pré-candidato, o secretário Eduardo Rídeo. E não porque o Eduardo Rídeo quer, mas sim porque o grupo viu no Eduardo Rídeo o nome preparado para defender um legado aí desses sete anos, caminhando para o oitavo ano, do governador Reinaldo Zambuja. É um governo que realmente falou e fez o municipalismo. É um governo que entende que as pessoas estão nas cidades e nós precisamos investir nas cidades. Independente da sigla partidária, independente de estar ao lado do governo ou não estar ao lado do governo, porque são as pessoas que precisam. Então, a gente vê hoje, e eu falo isso, tenho falado nas nossas reuniões, dentro do governo, nos bairros, da nossa satisfação de falar, eu sou sul-matogrossense. Porque Mato Grosso do Sul deixou de ser mais um Estado e hoje Mato Grosso do Sul é referência em quase todas as ações. Se a gente falar de segurança, é o terceiro Estado mais seguro para se viver. Se a gente falar do retorno do dinheiro que nós pagamos de imposto, Mato Grosso do Sul é o Estado que mais devolve em serviços públicos para a população. Se a gente falar na saúde, referência, a gente está aí em todas as mídias como um dos Estados referência na imunização. É o Estado, é o sexto Estado mais competitivo para se viver. Agora, tudo isso não foi fácil a gente chegar nesse ponto. Foi fruto de ações, na primeira gestão principalmente, muito das vezes antipáticas, porém necessárias para transformar Mato Grosso do Sul, hoje, num Estado, um dos maiores Estados de desenvolvimento aqui do nosso país. É motivo de muito orgulho para nós. O partido está reestruturado, então, para as eleições deste ano? Está estruturado. A gente vê o trabalho valer a pena em todos os municípios. Mesmo aqueles municípios que não estão com o PSDB, a gente vê o reconhecimento do trabalho. Defendem a bandeira, mas reconhecem o trabalho. E é isso que a gente preserva nessa nossa gestão. Vocês estão confiantes para que o partido possa continuar governando o Estado? Com toda certeza. Temos um belíssimo quadro, temos trabalho, temos entregas. Esse ano, então, a gente está correndo contra o tempo para fazer todas as entregas. Então, assim, é motivo de orgulho e a gente sabe aonde a gente pode chegar. E vai ser muito bonito ver esse Estado dar continuidade a um trabalho do municipalismo do PSDB. E a capital, é um sonho do PSDB ainda administrar? Com toda certeza. A capital, o Estado, a União, a gente com todo respeito. E a gente respeita até porque política é feita não só olhando para dentro do seu partido, mas com os parceiros. E a gente chegou ao poder e a nossa reeleição do poder, no nome do nosso governador Reinaldo, com grandes parceiros. Então, tudo isso é uma questão de conversa, é uma questão de estruturação, saber a hora de você abrir mão de um espaço para deixar o seu companheiro também participar. E essas conversas estão sendo feitas também através do diretório estadual, do nosso presidente Sérgio de Paula, das nossas lideranças, e da nossa liderança maior, governador Reinaldo Zambuja. Não, então, já que a gente está nessa seara de política, já antes de a gente encerrar esse bloco, o diretor já deve estar maluco a gente lá, querendo que a gente feche esse bloco, eu não posso deixar de perguntar, então, o seguinte, pensando no cenário nacional. A gente está em ano de eleição, tem as eleições estaduais, o cenário nacional tem chamado bastante atenção, tem mobilizado muitos estados, e Mato Grosso do Sul a gente tem visto que está sendo muito visitado, está sendo muito assediado por diversos candidatos à presidência. O Estado tem a sua pré-candidata, que é a Simone Tevich, e se ventilou na mídia nacional uma certa divisão dentro do PSDB. Parte do partido quer apoiar João Dória e uma parte, talvez, por ter talvez uma simpatia com a pré-candidata Simone Tevich, gostaria de dar esse apoio a ela. O senhor, como presidente do diretório municipal, estando lá dentro, o que tem a dizer sobre essa notícia que acabou sendo veiculada essa semana? Talvez se você perguntasse para mim há anos atrás, eu ia falar, claro que o João Dória é do meu partido, mas analisando a política como eu imagino como ela deve ser feita, e também defendendo o nosso Estado e as nossas bandeiras, é lógico que eu defendo essa união e o nome da nossa senadora Simone Tevich, e é muito bom a gente ver não só o nome de Simone Tevich, mas de Tereza Cristina como uma possível vice-candidata a presidente, de Luiz Henrique Mandetta como um possível nome de vice. Nós tivemos aí no início do governo Bolsonaro dois ministros, tivemos antes Marum, e é isso que eu estou falando, Mato Grosso do Sul tem sido destacado politicamente falando. Mas voltando para a pergunta, eu sou defensor do nome de Simone Tevich ao nome de João Dória. Então dentro do partido existe esse racha aí? Nacionalmente tem esse racha, aqui não foi discutido isso, até porque aqui a gente pouco interfere, seria mais com os nossos deputados federais, para poder fazer parte dessa conversa. Agora, se chegar na base municipal, com toda certeza, defenderei aí o nome da nossa senadora Simone Tevich. Perfeito. É isso, né, Rúdi? Fechou, exatamente, a gente quer agradecer. Secretário, muito obrigado pela sua presença, pela conversa franca e direta, sem rodeios, e assim que a gente gosta, viu? Obrigado, eu que agradeço aí a oportunidade de estar conversando com vocês, com os telespectadores, e dizer que a nossa secretaria está de portas abertas. Quem quiser ir lá, conversar, levar algum tipo de demanda, seja da parte da cidadania, seja da parte da cultura, é só nos buscar aí pelas mídias sociais, ou através do telefone mesmo da governadoria, que estaremos aí de portas abertas para atendê-los da melhor forma possível. E, no mais, desejar um feliz ano novo, né, para toda a população de Três Lagoas, com muitas realizações, mas, acima de tudo, com muita saúde. E o recadinho final, né, vacina boa é vacina no braço. Vamos se vacinar para ver se a gente consegue ter uma vida normal o quanto antes. Um grande abraço a todos vocês. Exatamente, com mais eventos culturais, né, Rúdi? Sem dúvida, sem dúvida. Ana, obrigado pela sua participação junto com a gente. Secretário, mais uma vez, muito obrigado. E a gente vai encerrando esse bloco, então. Daqui a pouco a gente volta com muito mais notícias aqui no seu TVC Agora. Não sai daí, não. TVC Agora! Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Que lindo! Que cor é essa? É beijo baiana, amiga. Beijo baiana? Vixe, mãe. Látex acrílico pelo mais, lata dezoito litros, a partir de duzentos e trinta e quatro, noventa. Pinta pelo piso, lata dezoito litros, a partir de cento e sessenta e nove, noventa. Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Conhecimento a mais? Nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Você pediu liquidação? Pedidos realizados todimos. Comprem dez vezes sem juros dos cartões, sem parcela mínima. Porcelanato Porto Belo, noventa por noventa, retificados cento e trinta e quatro, noventa. Cubadeca de apoio, quatrocentos e trinta e nove, noventa. Martelete Bosch, oitocentos e noventa e nove, noventa. Tinta, souvenir, rende e cobre muito, trezentos e cinquenta e nove, noventa. Compre também pelo site. Pedidos realizados todimos. Todimo, construindo o ano todo ao seu lado. Gente, estamos de volta. E agora vamos lá para Campo Grande, direto para a rádio CBN, com a minha querida Ingrid. Oi, Ingrid. Como você está, menina? Estou bem. Bom dia para você. Bom dia também para toda a sua audiência. E você, como está? Muito bem, graças a Deus. E olha, a Indy vem aqui, minha gente, falar de uma operação da Polícia Federal, justamente para tentar combater o tráfico de drogas na fronteira. Como que é isso? Isso, Rúdia. A Polícia Federal continuou agora pela manhã a deflagração de uma operação que está investigando trilhas que podem estar sendo utilizadas para o tráfico de drogas entre a Bolívia e o Brasil. As trilhas seriam na região de Corumbá, que é em Mato Grosso do Sul. A gente vê na tela agora um trecho dessa trilha. As investigações, elas começaram em janeiro do ano passado, quando os policiais prenderam em flagrante um homem brasileiro que transportava cocaína. Junto com ele também, um adolescente também brasileiro. A Polícia Federal divulgou uma nota agora pela manhã, onde explica que conseguiram identificar o responsável pela coordenação da aquisição das drogas e a logística para o transporte internacional. Durante a investigação, foram cumpridos o mandado de busca e apreensão e o mandado de prisão preventiva aqui em Campo Grande. A operação recebeu o nome de rastro, pois em espanhol o termo significa trilha e em português se refere a pistas. Essas então foram as informações divulgadas agora pela manhã, informações preliminares divulgadas pela Polícia Federal e a gente segue acompanhando esse caso, Rody. Perfeito. Pois é, são essas trilhas que acabam facilitando o trabalho dos traficantes, né? Muito obrigado, minha querida, pelas suas informações. Um forte abraço. Obrigada e um ótimo dia a todos. Valeu, tá aí a Ingrid Rocha lá da Rádio CBN, rádio que faz parte do Grupo RCN de Comunicação. Minha gente, olha, um morador do Jardim Eldorado, aliás, uma moradora do Jardim Eldorado, quase foi vítima, sabe daquele golpe do WhatsApp que o estelionatário se passa por um filho da vítima e tudo mais? Pois é. Só que ela se ligou e evitou de perder, tomar um prejuízo aí de R$ 1.600, vejam na matéria. No início deste mês, a Débora estava em casa com o marido quando recebeu a mensagem que dizia o seguinte, Oi mãe, adiciona meu novo contato, vou deixar o outro só para ligação. Aqui a pedagoga acabou cometendo um erro comum nestes casos. No impulso, achando que se tratava mesmo do filho, o chamou pelo nome. Porque assim, meus filhos, eles sempre trocam de números, né? Eles têm um número, aí com o tempo eles perdem, né? Não colocam crédito e perdem. E sempre eles trocam de número. Na hora eu até pensei, meu marido estava do lado, né? A gente estava no carro. Falei assim, olha, ele trocou de número de novo, né? E o que eu vou colocar? Falei o nome dele, novo, de novo, né? Porque já está novo lá o número dele. De tanto que ele troca. Mas atento no restante da conversa, a Débora começou a desconfiar. A história inventada pelo bandido, que se passava pelo filho dela, foi a seguinte. De que um amigo havia enviado um dinheiro pra ele e que o Pix estava fora do ar. E por isso não estava conseguindo sacar o valor. A pedagoga, então, pergunta o valor. A resposta vem rápida. Mil e seiscentos reais. Débora se assusta e argumenta que não consegue transferir o valor. O bandido insiste e pergunta qual o limite. Aqui a certeza de que se tratava de um golpe já estava presente. A conversa fiada do criminoso continua, mas ela, o Pix, está fora do ar. Aí não tem como transferir. Agora só às 17 horas. Mas o rapaz precisa do dinheiro agora. Quando ele pediu aquela quantia alta, né? Mil e seiscentos reais. Isso sim, do nada. Um colega precisando, né? Um colega precisando aqui no trabalho, está precisando desse dinheiro. Manda pra mim. Aí quando eu falei que eu não tinha o dinheiro, né? Falei assim, falei que ia passar lá, né? Aí ele falou assim, não, agora. Manda o Pix agora, assim. Tipo uma ordem, né? Agora. A partir daqui, o casal fez algo primordial para não ser vítima. Começou a questionar. Primeiro dizendo que preferia entregar o dinheiro em mãos. Depois perguntando o nome da empresa que o filho trabalhava. E por último, eles fizeram uma ligação de vídeo para o número que seria do filho. Mas que na verdade era de um estelionatário. Aí eu falei assim, qual o nome da empresa que você trabalha mesmo? Mas me esqueci. Foi que ele falou um nome nada a ver, né? Não tinha nada a ver com a empresa do meu filho. Meu marido falou assim, vou fazer uma chamada de vídeo. Fez a chamada de vídeo. Eu não quis atender, desligou. Aí me doutor, estou no trabalho, né? Quer dizer que não podia atender. Meu chefe está aqui perto. Ele mandou o áudio, né? Entendi. Foi quando ele mandou, falou que já estava preso. A moradora do Jardim Eldorado já está ficando calejada com esse tipo de situação. Essa não foi a primeira vez que tentaram aplicar um golpe nela por telefone. Novamente, ah, eu sou seu primo, né? Aí você já vai pensando. Acho que é automático. Você parece que você coloca alguém na sua mente, né? Quando você é o primo, estou aqui e falo assim, ah, é o do meu tio lá. Falei lá o nome. Ah, é isso. Aí ele foi falando, eu estou indo para a sua casa. Eu falei assim, oxe, né? A minha casa. Só que o carro furou o pneu no caminho. Me manda um dinheiro aí para me consertar, né? Só que aí eu falei para ele, não, eu passo o nome, né? Do mecânico, o nome, eu acho que era um golpe assim, que eles já estavam combinados, né? Ah, você vai ser um do lado do outro, né? Você já vai ser o mecânico. Aí eu liguei, né? Para conferir. Ele falou, não, tem que mandar o dinheiro. Eu falei assim, eu não tenho dinheiro, não. Então, aí acabou assim. Muito bonito. É. Eu posso estar mandando dinheiro, né? De repente, um primo do nada querendo dinheiro. Em dezembro do ano passado, Três Lagoas registrou pelo menos três tentativas de crimes virtuais por dia. E por ser uma modalidade relativamente segura para os bandidos, é um dos crimes que mais tem crescido em todo o país. Eu coloquei no Facebook, né? Que eu passei por isso agora, para que outras pessoas não caiam, né? Eu coloquei até o número da pessoa que me ligou, que tinha um número, para alertar para as outras pessoas não caem. Porque muitas pessoas caem, principalmente idosos, né? Fala que é o filho, está precisando de dinheiro, outra coisa assim. E eles acabam caindo, né? E para que isso não aconteça mais. Aí, esse dia eu estava assistindo, né? Meu marido estava assistindo. Eu peguei o número lá na hora. Falei assim, ah, vamos mandar. Aí eu mandei para vocês e mandei também um e-mail. Vale o alerta, né? É. Falei assim, ah, de repente serve de alerta para outras pessoas não caírem nesse golpe. Porque acho que ultimamente acontece muito, né? Ou se acontece, demais. Mas, infelizmente, essa modalidade foi uma das que mais cresceu no Brasil nos últimos dois anos, né? Os bandidos se sentem à vontade, seguros, para cometer esse tipo de crime. Então, por isso que a gente sempre traz matérias, sempre fala sobre esse tipo de crime. Olha só, minha gente, em dezembro bateu recorde de pessoas que foram vítimas ou que quase caíram nesse golpe. Imagina só, três ocorrências por dia. É muita gente caindo nesse golpe. Então, logicamente, fica aqui o alerta. Obrigado a Débora por ter nos recebido aí em casa, por ter dado esse depoimento para a gente e por ter feito esse alerta para a população também. E isso que eu queria destacar. A Débora entrou em contato com a gente através do nosso WhatsApp, o 992344539, enviou esses prints justamente para fazer, então, esse alerta à população. Débora, obrigado. Valeu pelo seu depoimento e fica aqui, então, a atenção para toda a população. Minha gente, sempre desconfie. Na dúvida, faça perguntas, por exemplo, que só o seu filho ou conhecido saberia responder. E, em último caso, tenta fazer uma chamada de vídeo. O estelionatário não vai atender. Olha, vamos falar agora de saúde bucal, saúde da sua boca. Vamos falar para você que quer voltar a sorrir, se alimentar de forma correta, ou seja, com qualidade, comer direito. A sua saúde começa pela sua boca. E o primeiro passo para você voltar a ter qualidade de vida está aqui, está nas suas mãos. É Oral Únique, minha gente. Faz o seguinte, manda mensagem de texto agora mesmo para o WhatsApp da Oral Únique. 999-40909. Não anotou? Então vai lá, anota, salva na sua agenda. 9-99-94-0909. Esse WhatsApp é para você voltar a sorrir de forma linda, perfeita e também ter qualidade de vida. Voltar a mastigar sem medo, sem receio. É Oral Únique Implantes, que é referência em todo o Brasil, viu? Afinal de contas, nós estamos falando de uma empresa consolidada, com diversas unidades espalhadas por todo o Brasil. E nós, em Três Lagos, temos o privilégio de ter uma unidade linda, ampla, moderna, climatizada e pronta para te receber. E olha, um baita de um diferencial, o atendimento humanizado. Se você ainda está deixando de sorrir nas fotos da família, às vezes coloca a boca aqui na frente, porque você tem vergonha. Não, 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 não. Para com isso. A hora de mudar de vida é agora, mas o primeiro passo só depende de você. Oral Únique, mande mensagem agora mesmo e agende a sua avaliação, porque nessa avaliação que o time de dentistas da Oral Únique vai entender qual que é o melhor tratamento para o seu caso. Agende agora mesmo a sua avaliação. 9-99-94-0909. Doutor Guilherme, mais um timaço está pronto para receber você. Oral Únique, por você sempre melhor. Vai lá, conhecer, vá conferir, não perde tempo. Gente, mais de 19% das pessoas em Três Lagoas que agendam o exame da Covid-19 no Drive-Thru, não comparecem para fazer o exame. Isso é uma baita de uma sacanagem, porque tira a oportunidade de outras pessoas que realmente precisam. Coloca a Daya Oliveira aqui, está em frente ao segundo grupamento do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas, aqui em Três Lagoas. 19%, vamos falar a verdade, é muita gente, né, Dai? Oi, Rudi, realmente, é muita gente, tá? E como, conforme a Secretaria Municipal de Saúde tem alertado a população em relação a esta falta, porque as pessoas agendam e acabam não comparecendo, isso causa uma perda para duas pessoas. Aquela que agendou e deveria ter vindo aqui, os profissionais estavam aqui aguardando para fazer esta testagem, e aquela pessoa que poderia ter feito o agendamento no horário daquela pessoa que acabou não comparecendo a testagem. Nos três primeiros dias, do dia 15 ao dia 17 de janeiro, o drive-thru recebeu aqui 210 agendamentos, 41 pessoas não compareceram. Das 169 pessoas que fizeram o teste, 101 negativaram e as outras 68 pessoas testaram positivo para a Covid-19. Então, toda uma estrutura montada para poder atender a população, inclusive aumentou-se os números de testes por dia aqui em Três Lagoas, no quinto grupamento do Corpo de Bombeiros. Começou com 50, passou para 80 e agora são 100 testes gratuitos à disposição da população aqui de Três Lagoas. Então, é uma oportunidade para aquelas pessoas, porque a gente está vendo a evolução dos novos casos aqui no município, inclusive também de outros sintomas gripais, e para a Covid-19 tem esse teste gratuito. Foi retomado justamente para poder atender e dar uma melhor segurança à população, então muitas pessoas agendam e acabam não comparecendo. Então, é importante ter essa responsabilidade na hora de fazer um agendamento, porque isso é um alerta da própria Secretaria Municipal de Saúde. Como eu disse no início, duas pessoas podem perder a oportunidade, né? Aquelas que poderiam ter agendado no horário em que a que não veio acabou não comparecendo, não comunicando, né? Então, na verdade, não tem nem como você comunicar, então é muito importante. Fez o agendamento, é importante saber. Aquele horário e naquela data eu estarei disponível para comparecer aqui no 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros, tá? Já, já ele será aberto para as testagens, então, e continua acontecendo diariamente, de segunda a segunda. Tem profissionais da saúde à disposição da população para fazer essa testagem. Se agendou, compareça. Volto com você, Rúd. Obrigado, Dai. Valeu pelas suas informações e fica aqui o puxão de orelha, né? Pensa bem, começou com 50 testes por dia, aí havia necessidade, aumentou, então, para 80, e agora, então, a expectativa é que se aumente, que feche, então, pelo menos 100 testagens diárias. Se continuarmos nessa proporção, nós teremos, pelo menos, 19 pessoas, ou seja, 19% de 100, são 19 pessoas que agendam e não comparecem para fazer o exame. É muita gente. Imagina só, essas 19 pessoas irresponsáveis estão tirando a oportunidade de outras 19, que, às vezes, realmente precisam muito fazer esse teste, e, desse jeito, não está colaborando em nada para o trabalho dos profissionais da saúde. Então, logicamente, fica o nosso apelo aqui. Se você fez o seu agendamento, vá, compareça, porque você está tirando a oportunidade de outras pessoas que, realmente, precisam fazer essa testagem ali no drive-thru de teste contra a Covid-19. Agora, meu povo, é o seguinte, vamos saber como que fica o tempo e a temperatura, a previsão do tempo com Kelly Martins? Olá, Rúd, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Olha, o céu amanheceu com poucas nuvens aqui nesta quinta-feira, aqui em 3 de agosto, o sol já brilhando desde as 6h30 da manhã, viu? E agora, no finalzinho da manhã desta quinta-feira, ficou parcialmente nublado, mas o calor segue durante toda a quinta-feira, no período da tarde. Hoje, a temperatura pode chegar a 34 graus e há previsão de pancada de chuva, mas isolada aqui na região de Três Lagoas. As altas temperaturas seguem na sexta-feira em todas as cidades da região leste de Mato Grosso do Sul e aí não temos previsão de chuva. Você vai conferir comigo agora no nosso painel. Olha só, Três Lagoas pode apresentar uma mínima nesta sexta-feira de 23 graus e uma máxima de 36 graus, como eu sempre digo aqui no nosso TVC agora, que a sensação térmica pode chegar aí a 38 graus. Já o município de Paranaíba, a mínima de 20 graus com uma máxima de 36, a parecida do tabuado. Também pode apresentar uma máxima já de 35 graus. Já o município de Inocência, a mínima de 20 com uma máxima de 34 e água clara. E junto com Três Lagoas, uma máxima de 36 graus. Então, já temos o cenário de como vai ser essa sexta-feira bem quente aqui na região leste de Mato Grosso do Sul. Mas vamos saber se está quente lá fora, se continua quente. Você que nos acompanha pelas redes sociais, por imagens, pelo nosso portal JP News e, claro, pela TVC Canal 13.1. Vem imagens da rua Trajano dos Santos, ali no bairro Santa Luzia. Olha só, calor prevalece, viu? O céu está parcialmente nublado, mas há aquela sensação de abafamento, como traz o verão, né? Este clima praticamente predominante em todo o verão em nossa região leste e em todo o Mato Grosso do Sul, praticamente. Nós continuamos aqui no TVC Agora e eu convido você a continuar com a gente. Não sai daí não. Vamos rapidinho para o intervalo e voltamos já já. Às 12 da manhã, na Cultura FM e TVCHD. RCM Negócios, os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região. Em uma conversa franca com o André Milton. Empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. RCM Negócios. Você pediu liquidação? Pedidos realizados todemos. Compra em 10 vezes sem juros dos cartões sem parcela mínima. Piso 62 por 62 extra, tipo A33,90. Que te porta pronta MGM 449,90. Em permeabilizante Quartzolite Tec Plus, 1,69,90. Kit em sepa avante e pronto para instalar, 899,90. Compre também pelo site. Pedidos realizados Todimo. Todimo, construído o ano todo ao seu lado. RCN Esports. Ainda hoje, meio dia e meia. Conhecimento a mais nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCM. Juntos, a gente faz a diferença. Estamos de volta, minha gente. E agora, os destaques do esporte com Israel Espíndola. Fala, Rudy. Muito bom dia. Bom dia a você, meu amigo em casa, minha amiga. Ó, coladinho no TVC, você já sabe, hein? Tem RCN Esports e hoje o destaque é a reta final da Copa São Paulo Juniores. No sábado, teremos Choque Rei. São Paulo contra Palmeiras. É, vai ser um jogaço de bola. Diretor, aqui não é nossa casa, você não pode falar. No RCN Esports, você bagunça. Ó, vamos falar também de mais um atleta de renome que não poderá competir na Austrália porque não tomou a vacina. É o Kelly Slater, isso mesmo. Assim como aconteceu com o Djokovic, né? Pois é, não foi permitida a entrada na Austrália. Meio dia e trinta, toda bagunça esportiva na sua casa é comigo, Israel Espíndola. Rudy, é com você, meu irmão. Valeu, Israel. Daqui a pouquinho, meio dia e trinta. Opa, meio dia e trinta, então, RCN Esports aqui na sua TVCHD. Gente, deixa eu te falar o seguinte. Deixa eu te fazer um convite a partir de agora. Porque a TVCHD tem muitos ingressos do Festival Lendário Burger de presente pra você. Olha que bacana. Pra você participar, mande uma selfie assistindo ao programa TVC Agora para o WhatsApp 992344539. E você estará concorrendo. Quando você mandar essa foto, você tem que dizer pra mim. Por que você merece ganhar esse ingresso? Você vai receber um link, você clica nele, preenche com todos os seus dados e pronto. Já estará concorrendo. Tem sorteios no RCN Notícias com Ana Cristina. Tem sorteios aqui no TVC Agora, comigo hoje no Invera. Tem sorteio no programa A Casa é Sua com Tati Simon. No RCN Esports com Israel Espíndola. E muitos outros ingressos durante toda a nossa programação. Não perca tempo. Participe agora mesmo. Tire uma foto e manda pra cá. 992344539. Atenção. Festival Lendário Burger, minha gente. Promoção Grupo RCN de Comunicação e TVCHD. Participe agora mesmo. A Câmara devolve, gente, mais de 500 mil reais para o Executivo Municipal. A verba é referente a um saldo do repasse anual da Administração Municipal ao Poder Legislativo para o custeio das atividades legislativas no período do ano 1. Isso em Paranaíba. Vai lá, Alex. É com você. Olá, Rudy. Bom dia pra você. Bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. E a Câmara de Paranaíba devolveu ao Executivo Municipal o valor de 522.671 reais referente à economia do Duodécimo, que é o valor repassado mensalmente pela Prefeitura para cobrir as despesas do Legislativo. A verba é referente a um saldo do repasse anual da Administração Municipal ao Poder Legislativo para o custeio das atividades legislativas no período de um ano. Todo ano, em dezembro, o Poder Legislativo devolve ao Executivo a sobra desse orçamento aos cofres da Prefeitura. O presidente da Câmara Municipal, o vereador Dolar Pires, afirmou que essa devolução só foi possível graças à economia que está sendo feita na Câmara Municipal de Paranaíba desde o início do ano. A devolução deste montante demonstra, na visão do presidente da Câmara, que a condução orçamentária de 2021 atendeu a todas as expectativas do Legislativo, especialmente em dar melhores condições de trabalho aos vereadores e também servidores da Casa, além de dotar a Câmara de melhor infraestrutura. Já o prefeito Michael Queiroz destacou que foi um momento histórico para Paranaíba e solicitou para que a Casa de Leis indicasse onde seria investido esse recurso. Gente, vamos falar agora de amor de saúde e vamos falar da clínica Amor Saúde, meu povo. Presta atenção você que, por exemplo, infelizmente não tem um plano de saúde. A gente sabe que custa caro, né? Mas a sua saúde não tem preço. Por isso que a clínica Amor Saúde está aqui para te atender e te dar o tratamento adequado que você realmente precisa. Sabe aquela consulta com um clínico geral, por exemplo, ou um cardiologista, um ginecologista, nutricionista, dentista? Todas essas especialidades você encontra na clínica Amor Saúde, que fica ali na Antônio Trajano dos Santos, 542, coladinho com a Honda Moto 3. Vai lá conhecer uma clínica ampla, linda, moderna, climatizada, com atendimento especial, um timaço pronto para receber você. Faz o seguinte, vou te fazer um convite especial do TVC agora para você, amigo telespectador, telespectadora. Vá lá na clínica Amor Saúde apenas conhecer, sem nenhum compromisso, porque a sua saúde não pode esperar. Vá conhecer para você sentir confiança em se tornar paciente da clínica Amor Saúde. Todas as consultas, absolutamente todas as consultas, com horário marcado, agendadinho, bonitinho, você chega no horário, é atendido com calma, sem pressa, do jeito que você merece. É assim que tem que ser. A sua saúde não pode ter pressa, não. A sua saúde tem que ter cuidado e pode ter carinho, pode ter amor e tudo isso você encontra na clínica Amor Saúde. São valores especiais, muito abaixo do que é praticado no mercado, por exemplo, em outras clínicas tradicionais. Na clínica Amor Saúde, o conceito é diferenciado. Valor acessível, popular, para você poder ter acesso à saúde de qualidade. Consultas, ok. Valores muito abaixo do mercado, ok. Mas e os exames? Você também tem acesso a exames através da clínica Amor Saúde. Então você vai fazer, por exemplo, as suas consultas e lá mesmo você já consegue o encaminhamento para fazer os exames. Olha que demais! E tudo isso com valores populares, com valor abaixo do que é praticado no mercado. O que você realmente pode pagar. Por isso que a clínica Amor Saúde é um sucesso em todo o Brasil. E a expectativa, só para vocês terem uma ideia, é que até o final de 2022, em todo o Brasil, tenham pelo menos mil, eu disse mil clínicas Amor Saúde. E nós, ainda bem, temos uma aqui em Três Lagoas. Então não perca tempo, vá conhecer. Ligue agora no 2020 0790. Sabe esse número aqui, ó? 2020 0790, você pode ligar, sabe? Seu telefone normal, tradicional. Faz uma ligação, conversa com o pessoal, tira todas essas dúvidas. Agora, se você não pode ligar, não tem problema. Manda mensagem de texto via WhatsApp. Somente mensagem de texto, minha gente. Aqui, ó, 2020 0790. 2020 0790, mensagem de texto. Ou ligação normal para esse número também. Olha que demais! Não perca tempo, cuide de você, cuide da sua saúde. Vá agora mesmo na clínica Amor Saúde. Ai, ai, eu vou dar uma parada. Muito rápida. Já, já eu volto com muito mais para você no seu TVC agora. Não, sai daí, minha gente. Daqui a pouco, traz aqui para mim. Traz aqui para mim, dona Ana. Traz a caixa para mim. Traz a caixa, a caixa. A caixa para você fechar esse bloco. Isso. Pode trazer aqui. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Ó, daqui a pouco. Boa, meu querido. Está todo mundo aqui, todo mundo aqui. A Ana, nossa marqueteira. Vem para cá também, Mari. Verdun. Vem para cá, Leandrinho. Eu preciso do balão, rapaz. Vem para cá. Daqui a pouco, depois do intervalo, são quatro sorteios. Quatro prêmios na explosão de prêmios. Não sai daí, porque se você preencheu um desses cupons aqui, ó, daqui a pouco você pode levar muitos prêmios legais para casa. Não sai daí. Um minutinho só e eu volto já, já. Saúde da família é para a gente cuidar com amor. Ainda mais agora, né? E sabe qual é o lugar ideal para cuidar bem de quem você ama? Vem com a gente. Amor Saúde é a maior rede de clínicas populares do Brasil. No Amor Saúde, você tem consultas médicas, odontologia e exames em um só lugar. Você é atendido com todo carinho e por um preço que pode pagar. Aí eu vi vantagem. Marque sua consulta através dos nossos canais de agendamento. Amor Saúde. Quem ama, cuida. Qualidade de vida também passa pelo seu bem-estar. E para estar bem, o seu sorriso deve estar em dia. Para voltar a sorrir, a Ora Unic cuida de você do começo ao fim. Oferecendo todos os tratamentos no mesmo lugar. Desde uma limpeza até implantes com a máxima qualidade e segurança. A Ora Unic conta com um time de especialistas pronto para te atender de uma maneira diferente, humanizada, equipamentos modernos como raio-x panorâmico digital e até centro cirúrgico especializado. Por isso que eu escolhi a Ora Unic para cuidar do meu sorriso. E nós queremos cuidar de você também. Ora Unic Implantes. Você pode e merece melhor. Nasce o novo centro de oftalmologia na cidade de Três Lagoas. Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos. Tudo isso em um hospital que você já conhece. Centro de Oftalmologia do Hospital Auxiliadora. Sua clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família. Hospital Auxiliadora. 101 anos de cuidado com a vida. Chama todo mundo, meu povo, porque vai começar o sorteio da promoção explosão de prêmios. Avisa o vizinho, a vizinha, o tio, a tia, a mãe, a avó, porque agora quem sabe você pode levar para casa, sei lá, tem um monte de prêmios, né? Tem uma porrada de prêmios, uma explosão de prêmios. Vamos fazer o seguinte, eu vou jogar, você pega, depois eu jogo, você pega e vamos assim, beleza? Vou jogar para você, Dona Mari Verdã. Vai lá. Oh, Deus. Uhul! Presta atenção, presta atenção, vamos lá. Vai, 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 vai. Gente! Nenhuma, Mari Verdã. Joga de novo, joga de novo, vai. Nenhuma, pelo amor de Deus. Olha lá. Olha. Vamos lá, ganhadora ou ganhadora, mostra para a câmera 1. Para a câmera 1. Vamos lá, o nome. Olha, eu acho que é The Newton, das Neves. Tampa só o telefone. Final do telefone, 4019. Beleza, tampa o telefone, tampa o telefone. Aí, garota. Ah, não valeu, não valeu. Não valeu. Por quê? Não valeu. Ah, tá. Não, mas tem o nome da loja. Vale? Vale. Tem o nome da loja atrás. Vale? Ah, então valeu. Valeu. The Newton, você acabou de ganhar, então, o quê? Não faço ideia, porque tem que estourar o balão, né? É, vamos estourar, então. Por quê? Com a minha unha? Não, tem que entrar o negócio. Cadê aquela faca? Ei, lá, amor de Deus. Vai, deixa estourar com a unha mesmo. Aqui, vai lá. Você tem unha, eu não tenho. Eu acho que eu consigo, né? Não sei. Ai, meu Deus. Pega aí, Rúdia. Vamos lá. Vamos lá. Vai, Maria Verdana. Vamos saber o que o Newton ganhou. Eu não tinha um negocinho desse dentro. Ele ganhou um mixer. Um mixer. Uh, uau. Mixer, parabéns, Newton. Bora, bora lá. Joga que eu pego aqui. Deixa eu pegar aqui o papel. Pera aí. Pôr aqui no bolso. Ah, é? Guarda aí. Bora. Vai lá. Você agora. Vamos ver, menina. Capricha. É assim que tem que jogar, tá vendo? É, eu tava com dó. Tomei uma bufetada de papel agora. É assim que tem que jogar. Ó, tudo certo. Tem o nome da loja. Gás Avenida. Né? Depósito de Gás Avenida. A promoção, tudo certo. E a ganhadora, chama-se Terezinha. Adoro esse nome. Terezinha Vicente, minha linda. Parabéns. Você é uma das ganhadoras da promoção Explosão de Prêmios. Agora, o que você ganhou, vamos descobrir juntos a partir de agora. É isso aqui? Então, segura. Vamos nesse. Segura pra mim. Aqui. Vou colocar no bolso. Ah, meu Deus do céu. Deixa eu abrir agora. Não, eu abro. Não, você abriu o meu. Você abriu o seu. Olha aqui, ela quer tudo. Né? Esse aqui é uma sanduicheira, minha linda. Tá aí, ó. Levou pra casa, então, a sanduicheira tem cinco dias úteis pra retirar aqui. Isso mesmo. Cinco dias úteis pra retirar aqui no grupo A&C de Comunicação. Vamos lá, Mari Verdun. Vai lá. Olha, joga, vai. Vai. Vontade, hein, Rutinei. Vai, então. Toma também. É isso. Escontente. É isso. É sobre isso e tá tudo bem. Bom, explosão de pé, tá o nome aqui também. Quem ganhou foi a Maria Vitória. Final do telefone, 12 e 13. A loja lá da Panorama. Panorama, materiais pra construção. Tá aí, ó. Como que é o nome dela? Maria Vitória. Vitória, linda, beijo. Ganhou, então, o quê? Vai lá. Bora. Desse seu lado aí. Bora. Sou idiota. Vai. Deixa eu segurar isso, senão vai cair. Ah, meu Deus do céu. Tinha que ter balão? Tinha. É explosão, né? Ai, meu Deus do céu. Vamos ver. Vamos ver o que ela ganhou. Tchan, 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 tchan. Tchan, tchan, tchan. O quê? Mil reais. Caraca. Maria Vitória. Mil reais. Controlar no Panorama, materiais pra construção. Acabou de levar mil reais pra casa na promoção e explosão de prêmios. Mil reais. O grupo da Receita tá distribuindo muito dinheiro, porque ontem nós entregamos 1120, aliás, teve a ganhadora. Da placa. Hoje, mais mil reais. Pelo amor de Deus, cara. Só eu que não ganho nada? E eu, né? Ah, não sei que não dá. Vai lá, Mário Verde, a última, a última. Agora você vai ver. Brincadeira, brincadeira. Pra cima, pra cima. Vai, Rui Dinei. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Promoção, ok. Cliente da Olho Vivo. Olho Vivo Vistorias. Telefone, ok. Colocou até o nome do vendedor. Legal, só não consigo entender o nome. Deixa eu ver. Não sei que é lá, Vinícius. Veja aí. O segundo nome é Vinícius. Michael. Será que é Michael? Eu acho que é Michael Vinícius F. Silva. É isso? Eu acho que é Michael Vinícius F. Silva. Ele mora ali na rua Urias Ribeiro. Olha. E temos um telefone também pra contato, tá tudo nítido aqui. Então, meu irmão, parabéns. Você também foi mais um ganhador da promoção Explosão de Prêmios. Agora que você ganhou, vamos descobrir juntos a partir de agora. O que será que ele ganhou? Guarda mais um aí. Vamos lá. Presta atenção, hein. Olha, quase. Nossa senhora, voou. Só do seu. Vamos lá, então. Deixa eu ver. Ai, tô ansiosa. Milão, hein. Vai abrir logo. Mil reais. De novo, já pensou? Já estamos invadindo o RCM Notícias. RCM Esportes. Vamos lá, então. Nesse calor, todo mundo gosta de uma aguinha gelada. Então, o Michael acabou de levar pra casa uma geladeira zerinha nova, nova, nova. E daquelas bonitonas. Não é daquelas fuleiras, não. Daquelas topzeras, né? Então, Michael, eu acho que é Michael, né? Parabéns, meu irmão. Que Deus te abençoe. Bom uso desse prêmio, tá bom? E também a todos os vencedores, parabéns. Todos os ganhadores, parabéns. Muito obrigada. Acabou, né? Chega. Acabou? Ah, eu tava gostando. Agora comecei a gostar da brincadeira. Tá do próximo sorteio, viu? Que nós já temos uma data pro próximo sorteio. Qual que é, Dona Ana? Quatro. 24 de fevereiro é o próximo sorteio da promoção Explosão de Prêmios. Não perca tempo, preencha o cupom, coloca na urna e concorra a uma explosão de prêmios. Valeu, Marizinha, pela parceria. Fude, não esquece dos nossos patrocinadores. Pois é, que não me mandaram via WhatsApp, né? Patrocinadores. Mas, manda pra mim. Manda agora. Ah, não tá? Tá bom. Eu falo amanhã. Ah, então tá bom. Tá bom? Mas eu quero agradecer a todo mundo que tá junto com a gente nessa. Bastante gente acreditando nessa promoção, na força que tem o Grupo Residente de Comunicação. Então, a cada um, meu muito obrigado. E amanhã eu faço questão de fechar um bloco inteiro com vocês. Muito obrigado, um forte abraço, fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Amor Saúde. Avenida Antônio Trajano, 542 Centro. Espaço VIP. Moda para toda a família. E o crediário mais fácil do Brasil. Oral Únique. Por você, sempre o melhor. Casa das Cores. Casa com você. Volta às Aulas com a Giga. Nesse Volta às Aulas, o lugar ideal para você comprar material escolar é na Giga. Só que você encontra a maior variedade com os melhores preços. A maior variedade em mochilas com preços a partir de R$ 24,99. Estojo escolar a partir de R$ 7,99. E mais, na Giga você ainda parcela suas compras em até 12 vezes sem nada de juros dos cartões. É isso mesmo, 12 vezes sem juros. A gigante do seu lar. Você já sabe o quanto eu admiro e confio na Oral Únique. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Únique, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Únique. Agende já a sua avaliação. Oral Únique. Por você, sempre o melhor. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo MAD, Mademinas, Madeforro e Eucamade. Ligue 3524 1422. RCN Notícias. Saúde da família é pra gente cuidar com amor. Ainda mais agora, né? E sabe qual é o lugar ideal pra...